Oi pessoal, gente faz um tempinho que eu não faço vídeo, vim mostrar algumas plantinhas para vocês Floresceu uma vanda aqui, vanda do Santa Bárbara, dois anos após eu comprar as vandas, mais uma floresceu Essa aqui foi uma das vandas que desenvolveu bem, já floresceu, uma flor bem bonita, harmoniosa Primeira floração, já esse espetáculo de flor, a única coisa que não me agradou, que eu não gostei no caso É que não era para vir essa planta roxa, no caso era para vir uma planta cerúlia Então o problema não é a flor em si, a flor em si é ótima, linda, bem harmoniosa, não tem na coleção Então estou feliz, mas espero que nenhuma das outras 10 que tem aí para florescer, 10, não mais de 10 para florescer Não floresce igual, esse é o probleminha Então comprei essa vanda no Santa Bárbara e era para florir uma planta cerúlia e floriu essa vinha O triste disso pessoal é que quando você já tem bastante vandas, às vezes você pega e acaba tendo duas Florindo duas iguais, às vezes até três, espero que não aconteça Mas a planta em si é uma planta muito bonita, gostei bastante Vou mostrar outra coisa para vocês Agora pessoal, é época das Valkirianas Vou mostrar para vocês Gente, já está passando a floração Mas olha que bonita pessoal Está passando, está toda murcha Já está murchando, está vendo? Uma Valkiriana semi-alba pessoal Vou mostrar para vocês uma Valkiriana cerúlia Essa flor aqui está melhor, está vendo? Isso aqui é uma Tobias Angel com safira pessoal Essa aqui é a número 2 da minha coleção Número 2, é, número 2 Por que número 2? Por causa que... Como que eu vou dizer? Há um tempo eu comprei umas mudas Umas mudas não, umas plantas floridas E essa é a floração número 2 A floração não A planta número 2 do lote Do lote não, do kit né O que mais? Outra floração aqui Que eu vou mostrar para vocês pessoal Olha que chique pessoal Ó Também já acabando a floração Outra semi-alba aqui Outra semi-alba aqui E outra semi-alba aqui Essa daqui na época eu comprei Eu comprei ela como... Como chama Como a B100 Será que quando floresceu Floresceu semi-alba É, se eu não me engano é essa mesmo Eu tenho que confirmar o número 138 E eu comprei junto com essa daqui 138 Cadê? Vamos ver Isso aqui está uma tolceira gigante É ela mesmo Olha o tamanho disso aqui Está vendo pessoal? Aí você fala Eita que bonito Já floresceu? Não pessoal E é uma tipo aí Entra ano, sai ano E a santa orquídea não florece E eu comprei junto com aquela lá Já tem uns 3 anos comigo Vou mostrar as 3 Mostrei Agora também pessoal É uma planta linda também Percivaliana pessoal Amo de paixão essa espécie Não por causa do cheiro Mas por causa da beleza da planta Não tenho nenhuma percivaliana top Tudo normal Quer ver? Muxa também Olha que bonito Olha que bonitinho E aqui uma tolceirinha de percivaliana Está vendo? E ali como já floresceu A minha Vou tirar só para mostrar A cor Aí ó Lindo né pessoal? Não está muito bonito Mas É a minha labiata cerulha ardósia Olha a cor ardósia aqui pessoal Está vendo? Chique demais pessoal Estou bem feliz né? Com essas orações Como muitos sabem Eu não estou fazendo muito vídeo Estou bem parado de vídeo Por enquanto Não estou Estou bem sossegado Estou mantendo Meio que parado Por enquanto Vou mostrar para vocês Uma planta pessoal Que eu amo demais Sempre gostei Para caramba Tipo Meu sonho de consumo E eu consegui realizar Porque Ela meio que Confirmou Charbukia Crispa Cerulha Olha que linda pessoal Vamos ver outro Está difícil É que eu não quero Entortar muito Essa aqui Vai ser a mais fácil Vamos ver Essa outra aqui Está vendo? Aí olha que lindinha pessoal Não quero entortar muito Vamos ver se aqui Dá para mostrar melhor Aí pessoal Charbukia Crispa Cerulha Gente é um sonho de consumo Uma planta Meio que rara Em coleções ainda Comprei a mudinha Do Galerani Orchids Valeu super a pena E ela Floresceu Ela fica entre A tipo Que é toda marrom E a alba Que é toda verde Esse labelo Roxinho dela Olha que chique pessoal Agora a iluminação Está bem Já está bem de tardezinha E está nublado Então Não vamos esperar um sol Para pegar e mostrar Melhor O labelo As coisas É que é ruim de focalizar Mas Está dando para ver Né pessoal Gente Vocês que não conhecem A planta Charbukia Vale a pena ter na coleção A planta de fácil cultivo Sabe Vira grande Estouceira Com o passar dos anos No caso E ela Com o passar dos anos Com ela ficando Como que eu vou dizer Como que eu vou dizer Liçosa Ela dá Tipo Praticamente um buquê De orquídeas Né De flores A flor dela Não é aquela flor Como que eu vou dizer Bonita Para algumas pessoas Para mim é linda No caso Mas Às vezes você que gosta De uma planta mais Abertinha Mais retinha Mais perfeitinha Não vai gostar dela Mas Ela é linda Pessoal Chique demais Aí ó Primeira floração Várias flores Está vendo Lindo demais Eu também tenho a alba Então tipo assim O que acontece Eu plantei a alba Junto Está vendo A alba vai florescer Também Está vendo E o que mais aqui Floresceu Mas eu também não Não mostrei Pessoal Isso aqui Acabei esquecendo O nome dela Comprei O ano passado Do Do Samir Está aqui Bonitinho Ele dobra A noz Também Do Samir Está bonito Esse ano Eu acredito Que ele floresce Entendeu Esse ano A minha cataléia Percivaliana Não floresceu Estou bem Decido Se eu manter Ela aqui Ou não Porque Ela Meio que não Como chama Manteve Ela viçosa Mas Não deu raízes Meio que queimou Não sei se foi As pedras Ou se foi Alguma lesa Ou algum outro Vichinho O que mais Ansioso Para a floração Das catreias Ametistoglosas Esse ano Acho que não vai ter Nenhuma Talvez Uma Que Uma mais nova Que talvez floresce Né Vamos ver Mostrar meus peixes Para vocês Está meio sujo Pessoal Está vendo Vamos mandar para ver direito Os Lambaris amarelos Os normais E os amarelos Olha que lindo Minhas carpinhas As duas carpinhas Coloridas Minha carpa capim Está lá no fundo Olha lá Tem duas também Olha lá Meus lambaris Olha lá Olha lá Olha Há muito Alguns anos atrás Eu vi o nome E resolvi comprar Vou tentar subir ali Para mostrar para vocês Eu ia subir aqui Né pessoal Está vendo Eu resolvi comprar Essa planta Mas o que acontece Quando eu comprei A planta Pessoal Ela Vem 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 enganado Sabe Tipo assim Era um híbrido Qualquer Que é A Santa Bárbara Sunset Está vendo Olha Está vendo LC Santa Bárbara Sunset Aí pessoal Eu peguei E queria planta Aí outro dia Eu fui lá E achei E achei a planta Aí peguei E resolvi comprar Aí agora Todo ano Ela floresce Tem duas frentes Essa daqui Que está florida Que eu mostrei para vocês E aquela lá em cima Está vendo Olha A arte lá Agora vou mostrar Mais uma Orquídea florida Pessoal O vídeo vai ser Um pouquinho longo Mas Como faz tempo Que eu não faço o vídeo Então Vocês devem ficar Querendo saber Como está Minhas orquídeas Floreceu Também Durou bastante Essa aí Abrindo aqui Olha que lindo Não sou muito fã Viu pessoal Mas como Eu tenho Mantenho Aqui eu acho Que é só É Não Não tenho mais nada Para Outro Aqui Aqui Agora não tem Nenhuma Está vendo Mas está vendo Murchando ali Já Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Dessa planta Então basicamente Pessoal Minhas plantas Aqui Olha como fica O tamanho Do talo Ali E já Abrindo aqui Meu botão E é isso Que eu tinha Para mostrar Para vocês Espero que Tenham gostado Do vídeo Eu não lembro Se já mostrei Para vocês Aqui na minha Baguncinha Eu tenho Isso aqui Olha que bonito Olha tem Essa daqui Também Aqui tem Essa Essa daqui Também Isso aqui É de comer Esqueci o nome Isso aqui Já é outro Isso aqui Não é de comer Não Isso aqui Dá no rio Pode ver Que a folha É diferente Isso aqui É de comer Isso aqui Não é de comer Aquilo ali É de enfeite Isso aqui Também É de rio E aquilo lá Eu não sei Do que que é Mas normalmente Você vê Na casa das pessoas Isso aqui Também você vê Na casa das pessoas Eu acho que é só isso Gostou do vídeo Se inscreva no canal Depois de abdicar Vou começar Não querer produzir Está gigante Também Já precisava Sabará E é isso Minha pinha Está aqui Espero que Os bichos Não comam ela Antes de eu comer Deu só uma Se quer ruim Que as vezes Pinha Pé pequeno Só dá uma flor Uma folha Uma fruta Mas está bom Pessoal E é isso Gostou do vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Pessoal E até a próxima E até a próxima